A maternidade municipal Lourdes Nogueira, localizada no bairro 17 de março ofertará um espaço voltado para gestantes e pessoas com útero que vão desde a primeira consulta até o parto Todo o percurso que será feito pelos pacientes foi apresentado pelo prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira que também anunciou a data da inauguração A data que anunciou a inauguração da maternidade para funcionar vai ser dia 14 desse mês, sexta-feira, pós-Semana Santa que é o tempo que nós estamos treinando os funcionários que nós estamos fazendo os ajustes finais para que a partir do dia 14 a maternidade seja inaugurada Dia 14 inauguramos a maternidade com um evento público aqui e depois na segunda-feira a maternidade começa a funcionar Com um investimento de mais de 18 milhões de reais a maternidade conta com leitos obstétricos, salas para cuidados, farmácia, banco de leite e banco de sangue Os profissionais das equipes administrativas, assistenciais e de serviços já estão se preparando para o trabalho que será desenvolvido no espaço Nós queremos transformar essa maternidade num exemplo exemplo de atendimento, exemplo de acolhimento, exemplo de humanidade Aqui eu tenho dito sempre isso As mulheres que chegam, as mães que chegam com aquela felicidade de ter seu filho elas precisam ser acolhidas acolhidas, bem tratadas e para as crianças que nascem Com capacidade de realizar 500 partos por mês A unidade ficará sob gerenciamento do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde o INTS, empresa vencedora do processo de licitação À medida que as mulheres forem chegando a gente vai ampliando o funcionamento da maternidade Então são cerca de 400 colaboradores que vão na sua totalidade trabalhar aqui E ela já está com a maioria dos trabalhadores contratados inclusive já passaram por treinamento já estão trabalhando há mais de três semanas inclusive E só ressaltando que a instituição ela tem autonomia administrativa para fazer o tipo de contratação que ela achar melhor A unidade materno infantil tem o objetivo de desafogar o fluxo das maternidades Santa Isabel e Nossa Senhora de Lourdes Outro objetivo é promover o atendimento através do acolhimento principalmente no atendimento as mulheres vítimas de violência sexual e na realização do parto humanizado Além do espaço com banheira, escada e tudo que é necessário para um parto com humanização a maternidade vai oferecer o PPP pré-parto, parto e pós-parto A ideia da nossa maternidade é uma maternidade humanizada uma maternidade voltada para o parto natural Obviamente que se a mulher precisar tiver algum tipo de intercorrência se precisar fazer um parto cesariano nós temos centro cirúrgico nós temos UTI neonatal para que essa mãe possa ser assistida da melhor forma possível e essa criança também